Na sentença, o juiz insinua que a vítima não se respeita, não se valoriza e sugere que ela use do direito da legítima defesa para se livrar do agressor. Ele fez questão de desqualificar a postura da mulher que pede socorro, que procura delegacia em busca de ajuda e de auxílio. Esse movimento de desqualificar a posição da vítima, de desqualificar aquela mulher que procura socorro, que procura ajuda, que está em desespero, só desestimula e com certeza contribui para esses altos índices de violência doméstica. Por telefone, ainda com medo, a mulher diz que continua sendo ameaçada. Eu fico com medo, né? Quando ele chama aqui, minhas meninas já correm, já me abraçam. Mamãe, não vai lá fora não, mamãe. Eu estou só na posição de Deus. Porque não tem mais ninguém para defender a gente, já me entendeu? Noutra decisão, o juiz nega a aplicação da lei Maria da Penha a um travesti agredido pelo companheiro. Para o magistrado, a vítima teria que provar que possui o aparelho reprodutor feminino completo para ser atendida.